Pare, repare, respire, repeja, repise sua direção Olhe com todo cuidado pra todos os lados do seu coração Pare, repare, respire, repeja, repise sua direção Olhe com todo cuidado pra todos os lados do seu coração Meu amor, escute agora Há um brilho em nosso olhar É paixão que nos devora Volta que bela é bonar Pare, repare, respire, repeja, repise sua direção Olhe com todo cuidado pra todos os lados do seu coração Pare, repare, respire, repeja, repise sua direção Olhe com todo cuidado pra todos os lados do seu coração Meu amor, estou chorando Entre o quarto e o corredor Entre o espelho e a pia Entre a cama e o cobertor Pare, repare, repare, repeja, repise sua direção Olhe com todo cuidado Olhe com todo cuidado pra todos os lados do seu coração Pare, repare, 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 repise sua direção Olhe com todo cuidado pra todos os lados do seu coração Meu amor, escute agora Há um brilho em nosso olhar É paixão que nos devora Volta que bela é bonar Meu amor, estou chorando Entre o quarto e o corredor Entre o IC e a fia Entre a cama e o cobertor Entre o quarto e o corredor